Uou, e aí mano, hoje estamos de volta com mais um vídeo de Forza Amador do Barcet aqui no canal Estamos em Sonoma Raceway Pra brincar Do lobby de surgimento de supercarros Sério, qual que é o surgimento de supercarros? Mano, é os supercarros antigos Então tem... Eu vou mostrar pra vocês os carros Mano, tem muito carro da hora E aí se vocês quiserem Assim que eu ganhar grana, porque eu acabei de gastar 700 mil nessa Ferrari F50 Eu vou mostrar pra vocês os carros que tem Se liga, dessa categoria Então temos uma BMW 81 M1, tá Bugatti EB110, esse aqui pra pista de reta Deve ser monstro Aí tem a Ferrari F50 que eu tenho Tem a 92 a 512 TR e de 87 A F40 Jaguarzeira O XJ 220 Lamborghini Diablo SV E a LP E a LP 5000 McLaren F1 Também deve ser top E o Porsche 959 De 87 Mano Esses são os carros Esses são os carros Da categoria Mano, se eu vou de F50 Se vocês quiserem F40 Se vocês quiserem Porsche Só deixar aí nos comentários Demorou? Deixa o dar no like É nóis Sonoma Filhão O bagulho vai ser sinistro 4 voltinhas Vem comigo E eu acho que eu tô com o controle de tração ligado Porque eu tava correndo Indy Tô Depois eu vou desligar Mas por enquanto Vamos assim mesmo Ih Meu Deus Vamos andar ou não vamos? Aí eu saí Não é eu que tô lento não Filho Os caras aqui que tão indecisos ainda Se vão querer Andar Se não vão E aí o Porsche não aguenta 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 Aí o Porsche não vai aguentar Já avisei Trocar enquanto Enquanto tá na garantia Filhão Vambora Ó a F40 É a F50 Como é que vai? E o bom dela é que ela vira muito Ela cola Ela na curva cola Meu Deus Ó É que o O parceiro aqui tá meio Vambora Ó Se quiser pôr de lado Se quiser pôr de lado Ó Se quiser pôr de lado Aí Bora Vamos lá filhão Tutorial aqui hein Esse conteúdo de tração Tá me fudendo Estragando Minha Ferrari inteira Pra ficar atrás Desse maluco Ih Meu Deus Tomei o X Vou dar o X do X Ó Ó O X do X Fica vendo ó Opa filhão Já vai Meu Deus Mano Como segura Vai bater assim Bobão Tá vendo Vou até te esperar O cara colou O cara colou No pneu O cara colou No pneu Com medo De tomar por dentro Aí eu fui Aí eu fui Concentração Concentração pra pegar Concentração pra pegar Vai dar Vai dar Não vai dar Meu Deus Mano Eu pensei que ia dar Olha como chega Olha como chega Olha como chega Olha como chega Cuidado aqui que você se machuca Ok Filhada Puta mano Ele vem fechando Vem fechando Aí eu fico na parede E agora E agora E agora E agora Aí foi de mestre Aí não contava Aí não contava Aí não é a última volta Né filho Não dá nem pra pegar mais Ô corridinha encardida Hein mano Aí é nóis Primeirinha pra esquentar Primeirinha pra esquentar Pra ver como é que anda o carro Agora a próxima Já Já regaça Eu tava com o controle De tração ligado Tava segurando um pouco O meu carro Mas agora já vai Já vai dar pra desligar Que eu tava correndo Indy E Indy Eu uso tração Ah Tô na de não Assistência Filho Aqui ó Vambora Ver qual que é a próxima Rio de Janeiro Completo Meu Deus Rio de Janeiro Completa é morte Ferrari F50 A primeira Ferrari Do Rio de Janeiro Primeira Ferrari F50 No Rio de Janeiro A minha Vambora Liquid Metal Liquid Metal Psycon Scary Sim MJ Ixi Os caras tão saindo tudo Os caras tão saindo tudo Ficaram tristes Ih Mais um saiu Mais um saiu Vou sair também Procurar outro Só tem uma sala disponível A sala desses AMR Aqui Eita 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 Porra Tá um lag do caramba Tá Eita 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 Nossa, tá estranho, mano Aí é menino Aí é os três meninos Os três garotinhos juvenil Do jeito que ele entrou ali, mano Eu já sabia que ele não ia segurar Não tinha como, nem fudendo Ah, pra que isso? Nossa senhora, calma, caralho O jeito que o maluco entrou ali Não se entra, mano Vocês viram que eu dei uma segurada E ele passou diretão? Não tinha como, não Ó, você até faz aqui assim, ó Mas ali não tem como, não Aqui, ó, vai no pneu Nem fudendo Aí é Juventude Junior Aquela banda de sucesso 20 milímetros Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai estar um lagzão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.